Oi, pessoal! Hoje vou começar um domingo diferente para vocês, o Domingo Bubu. O Domingo Bubu. Vamos falar sobre o que aconteceu de importante na semana. Vamos lá? Bom, gente, muita coisa aconteceu nessa semana, muita coisa boa e muita coisa ruim. As coisas ruins, né? Vamos falar logo das coisas ruins, que passa logo, não é verdade? As coisas ruins foram as notícias ruins sobre refugiados, sobre bandidos soltos na cidade, explosões em presídio e os bandidos aí, a solta, em plena pré-carnaval, pré-carnavalismo. Então, minha gente, só coisa ruim, né? A gente tem que ter bastante cuidado no carnaval porque a coisa está séria. E as coisas boas é que o Brasil está, apesar dessa situação péssima que estamos passando agora, mas nós estamos recebendo muito bem os refugiados e isso me dá muita alegria. Outra coisa boa é ver que, apesar de tudo, a gente tem que agradecer a Deus, na verdade, porque a gente tem até mais do que merece. Eu, pelo menos, eu penso assim, sabe? Eu dou muito valor ao que eu tenho e eu tenho mais a que agradecer a Deus por tudo isso. Então, minha gente, Dungu Mumbu fica aqui com esse pouquinho de comentário sobre as coisas boas e as coisas ruins que vêm acontecendo. E é isso aí, minha gente. Espero que vocês tenham um bom domingo, que aproveitem o dia, que está lindo. E é isso aí. Se inscrevam no meu canal e dê um like. E é isso aí. E é isso aí.